Minha Mãe 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 Sabe respeito ao sugiado? Uma marcha boa Sabe o cheiro Em Lisboa Isto que é o suco É tão boa A minha mãe E contudo como enganto Em luto E o motivo Com a vida Com a vida E quem tem A mãe tem tudo Pode-se aproxar O meu dedo Sempre dá uma levantada E como Calão lhe agrada Repete como eu agudo Vem te quero Vem 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 Que não tem mais Não tem nada Não tem mais Não tem mais Não tem mais Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado